E o que é videogame, Adriana? Por que também é videogame na fisioterapia? Fala, por que? É isso, a gente, quem não quer é um paciente viciado em fisioterapia Quem não quer é um paciente que queira voltar na próxima sessão Que queira ficar além do horário, que não queira ir embora Que chegue pros amigos, pros conhecidos E diga que, ai, amanhã eu tenho fisioterapia, não posso perder E as pessoas vão dizer, mas por que você quer ir, você é tão chato Diga aí, quem disse que fisioterapia é divertida? Né, então, você quer ir, quando eu precisei fazer fisioterapia Eu rezava pra não ir, ah, não, mas o meu fisioterapeuta, a minha fisioterapeuta Tem que ter alguma coisa assim, minha fisioterapeuta é um trabalho diferente Ah, como é o nome dela, a Alice falava assim Ai, cara, os pacientes dizem que eu faço uma fisioterapia anormal Fora do normal E assim, minha fisioterapia é um trabalho diferente